Eu não tenho a menor ideia de quem. Bom, vamos descobrir. Tá. Deixa eu ver esse PPP. Sabe por que eu sei que tem esse PPP? Porque ele apareceu no TikTok pra mim um pedaço. Aí eu fui na hora que apareceu e falei, ih, é um PPP. Passei, vou esperar pra reagir. Aí esperei até hoje pra não reagir essa porra. Pô, até que agora eu já tô trabalhando já por amor, viu? Já bati a meta, tô trabalhando por amor agora. Calma aí que tá muito alto. Vixe, Maria, peraí. Peraí, peraí, peraí que eu não... Eu não vi nenhum nome. E rajinha, ninguém melhor. Mano, por que é todo PPP? Eu tenho que estar. Eu nem vi os nomes, então... Por quê? Eu também não entendo. Por que é todo PPP o Bruno Góis tem que estar? Por que será? Porque ele já pegou todo mundo. Então é PPP, é pego, pego e pego. Porque já pegou todo mundo já, essa desgraça? Aí é foda. Tenho a menor ideia de quem. Bom, vamos descobrir. Vambora. Começando por Nobru. Pego, pensa ou passa. Kika, Bianca Anchieta e Lari Botino. Deixa eu ver, eu só conheço a Bianca Anchieta. O resto eu não conheço, não. A Kika desenrolou a dona lá no TikTok lá, né? Ela é da hora. Pois é, essa menina, essa menina. A Lari, Kika e a Bianca. Eu pego a Bianca. Conheci ela lá no TikTok lá, hã? Tá bom, Nobru. Pegou a Bianca. Vou pensar a Lari e vou passar a Kika, porque a Kika é parceirona minha. Kika, Santana. Via, normalmente, quando o cara fala esse negócio assim, ah, conheci fulano, não sei o que, gente boa. Pode saber que vai passar, mano. Você repara pra você ver. Tipo, demais. Ainda bem que eu sou casado, porque se eu participasse desses nomes do Pego, Pense e Passe, alguém me passa, eu ia ficar triste, mano. Oxi. Mas nossos dofici, às vezes você vai ficar com o Ronaldo e com o Neymar. Oxi, pego o Neymar. Não, pego ninguém não, calma aí. Agora pra Raja. Nilson Neto, Gabriel Peixinho e Luca Maciel. Ha, ha. É, mano, esses três aqui é bonitinho, mano. Até, velho. O Luca Maciel, eu acho ele mais bonitinho dos três, mano. Esse aqui, ó. Eu tô com a webcam na frente, né? Deixa eu tirar aqui a webcam. O Luca Maciel, eu acho ele mais gostosinho, eu acho. É, dos três aqui. Aqui, eu pegaria aqui o Bruno, o Luca. Eu pensaria no Nilson e passaria o Peixinho. Passa o Luca Maciel. Não, aí não. Tem três. Como é que passa o cara que eu pego? Não faz sentido nenhum se eu acerto tudo. Penso no Peixinho e pego o Nilson. Não, não. Ela fez totalmente ao contrário. Nenhum acertei. Raja, é por isso que você namorou o Yuri. Porque eu vou falar, seu gosto é ruim. Seu gosto é ruim. Horroroso, horroroso. Você tem um gosto horroroso. Que isso, Luca Maciel? É um gosto muito. Não, não. Aí, viu? O Nobru concorda comigo. Tá vendo aí? Ah! Mas também vai esperar o quê? Da Raja, né? Que namorou o Yuri. Aí é foda. Como é que o mundo pega o cara? Mas o Nilson canta sertanejo. Eu gosto de... É, esse é um ponto. Vocês vão pegar ou vão namorar? É, é. É a minha mulher, o Pepe. Oxi, é um... Tá ligado? Um beijinho. Não, ela quer pegar o cara e quer que o cara canta. No meio do sexo pra ela. No meio do sexo. Ah, eu vou cantar aqui um sertanejo enquanto eu meto. Aí é foda, né, Raja? Você meteu louco. Nicole, eu conheço, Gabi, eu conheço. Tília eu não conheço, não. A Tília eu não conheço, não. Conheço só essas duas aqui. Tá vendo? Minha parceira já tá passando. Eu sei, moço. Moço, quando fala, pode saber, pô. Ah, tá com medo do Lina, hein? Ah, vai, malandro. Tô com o parceiro meu aí faz um tempinho. E a Tília eu já fiquei. Então, por que que você tá rindo, cara? Não, cara. Já ficou, fica de novo. A Tília eu já fiquei na farofa. Tô farofado daquela bagunça. Tamo junto. O mano Bocadas vai ficar puto, né? Ah, ele gosta da Tília. Aí tu pensa na isso dos parceiros. Ué, talarico. É, eu acho também que ficou estranho isso aí. Era melhor ele ter pensado na Nicole. Ficou estranho mesmo. Talarico. Cê pega o penso passo. O que que eu vou fazer? Vai ficar safado, tu viu, Raja? Tem que pensar em alguém, cara. O cara... O amigo desse não precisa nem de inimigo. Ah, agora, Raja. Você pega, pensa ou passa. Pekalip, João Vitor Façanha, o Jota, o MC... Aí é foda. Ô, Jota. Aqui não, Jota. Pior que o Jota, ele não é feio, mano. Mas não sei. Mano, bota o Jota... Ele tá bem no meio dos caras. Cê bota o Jota no meio... Ele não é... Jota não é um cara feio, tá ligado? Mas cê bota ele no meio. Cê olha pro Jota e olha pro Cabelinho e olha pro Pekalip. Cê pensa o quê? Uma hora dessas? Cê não... Mas cê só pensa, mano... Isso foi tramado, tá ligado? Foi tramado pra fuder meu amigo. Pô, aí é foda. Mas daqui, mano, desse aqui, ó... Eu vou pegar o Pekalip, certo? Que ele tá gostosinho agora, tá treinando. Eu vou pensar no Cabelinho... Pra ele não me trair... Porque ele pensa... Pô, vai eu pegar o Cabelinho pra ele me trair? É foda. E vou passar meu amigo Jota... Porque é meu parceiro, né? Fala igual o Nobru. É meu parceiro. É, ué. Que cabelinho. Que isso? Não, calma. O Jota namora. Como é que botaram o Jota numa parada dessa aí? O Jota namorando? Não, mas tipo assim... Botaram o Jota numa seleção também de modelo, tá ligado? Ah, eu falei! Mano, o Nobru, ele entende das paradas. Ele... Na moral mesmo. Ele entende. Ele entende das paradas. Cabaram... Cabaram, cabaram com ele, porra. Pekalip, quem é o outro? MC Cabelinho, estilosão, pá. Eu passo o Jota. Passou o Jota. Pelo amor de Deus. Pega o Pekalip. E, enfim, não só porque ele namora, mas, enfim... Contextualizando aí pra quem não sabe... É... Eu penso no Pekalip. Mano, o gosto dela não dá, viado. Não dá pra entender. É o Cabelinho. Oxi, que foi isso aí? Ela fez uma carinha que ela quer mesmo, de verdade. Ixi. Mas o Cabelinho também é casado ainda, né, não? O Cabelinho ainda é casado ou não? Eu acho que o Cabelinho ainda é casado ainda. Eu não sei, não. Eu não sei, porque eu não sei. Eu só fiquei sabendo, né? Eu falei na hora da traição, mas eu não sei nem o que que deu. Se foi verdade ou não. Mas é porque eu vejo e não sai de fofoca, entendeu? Ele não é mais não. 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 Eu tô pensando nos possíveis, assim... Certo. Ah, né, galera? Vai que... Tá, se explica, Rádio. Tá, né? Não, você é louco. Tá, se explica. No Bruzeira, esse trio aqui tá com uns emojis de fogo aqui. Eu não sei o que que tá querendo insinuar. Ó, começando. Mel Maia. Mel Maia. Eu não sei pronunciar. Gabi Gaglis. Gabi Gagliassi. Gabi Gagliassi. Não conheço. E Laura Brito. Não conheço. Só conheço a Mel Maia. É, Gabrito. Oxe, irmão. Meu Deus, ele tinha chance de falar qualquer coisa. Ele falou isso. Cara, retardado, irmão. Mas vamos lá. Vou pegar Laura Brito. Vixe. O Brito foi falar dele. Vai, bolo. É o que acontece. É que eu tô, tá ligado? Raciocinando aqui, que é um trio de grito, mano. Vou pegar a Laura Brito. Vou pensar na Gabi Gagliassi. Vou passar a Mel. Pois. Passar a Mel, tem medo do Daniel. Eu quero o pai F. Hoje, você tá dando agitada. Quem é o trio? Eu tô com medo, já. Orochinho. Quem é o Orochinho? Não sei quem é. João Guilherme e Castrinho. O Orochinho eu não conheço. Entendeu? O Castrinho, ele é um negão bonito até. Só é magro demais. A desgraça do Fulano da Pura. Parece um... Uma lombriga. Mas aqui não tem jeito, não, mano. Um trio desse quer pegar o João Guilherme, pensar no Castrinho e passar o Orochinho. O Orochinho é que eu tô indo pela foto, que eu não conheço o Orochinho. Entendeu? Eu não conheço o Orochinho. Mas eu tô indo pela foto. Eu prefiro pela foto, que eu prefiro o Castrinho. Pensar no Castrinho do quê? E pega o João Guilherme, que é filho do Leonardo, que eu sou fã. Aí é foda. Nossa. Não, eu passo o Orochinho. Certo. Eu penso no... Pensa em quem, minha filha? Cara, eu penso no João Guilherme. Você pensa no Castrinho que... E pegou o Castrinho. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas o que eu tô falando, o gosto dela é estranho. Entendeu? Porque o João Guilherme é muito mais lindo. Tá muito mais lindo. Tá com a barbinha ali e pá. Mas aqui eu ainda vou... Eu vou aceitar que ela quase... Ela foi parecida comigo. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. O Castrinho é bonitinho. O negócio é que ele é muito magro, mano. Ele é magro daquele jeito. Se eu for empurrar nele, ele... Porra, vai tomar no cu, viado. Eu destraçalho ele no meio. Fechou o Castrinho gigante, irmão. Mano, agora vai fazer isso aí acontecer, pai. Ela pensou no... Ele é meu amigo, cara. É, às vezes ela prefere negão também, mano. Olha o da bichona. Tem tudo isso, mano. Tem tudo isso. Ele é meu amigo. É fácil de desconversar depois. Tá certo. Castrinho vai conversar, né? Mas faz uns dois anos já que eu falo que eu pego ele em PP. Você enrola. Eu falei também que pegava ele. Mas eu não fiquei com ele, gente. Ainda. Não ficou ainda. A gente pensou o Castrinho mais forte que o Jeffão. Agora o trio do Nobru. Duda, Rupert, Maísa... Não sei quem é. Maísa, aí eu sou fã. Priscila Evelyn. Priscila Evelyn eu não conheço, não. Pega Priscila Evelyn, com certeza absoluta. Que mulher absurda, irmão. Caralho, mano. Já tá dando... Ele tá dando em cima da menina no PP, mano. Ele é muito ligeiro, viado. É muito desse nariz de nós tudo. Ah, qual que é os nomes, meu irmão? Maísa e... Ele perdeu até o fogo, velho. Perdeu o fogo, só quer saber de quem ele pega. Perdeu o rumo. Duda, Rupert, Maísa. Tá bom, então eu peguei a Priscila, penso na Dudinha e passo a Maísa. Já é? Então... Vambora. Agora raja. Dinha Jonathan Teixeira, Luiz Cardoso e MC Tato. Esse trio aqui tá... Eu passo os três. Aqui. Eu vou no PPP. Passa, passa e passa aqui. É, é o jeito. Cardoso... E aí, filhote? Aba, fecha a porta lá, fecha a porta. Vugo Matuê. É, eu passo... Não, eu passo os três, pô. Pego o Jonathan Teixeira e penso no Tato. É, isso aí. Eu não conheço, eu não conheço os caras. O quê? Foi bom? Foi bom, foi bom. Eu achei bem ótimo. Bem ótimo. Conheço. E a Malbi, Nath Rodrigues. E a Malbi, conheço a Nath, a Nath é a DJ. Parcerona, passo ela já, já vou começar a passar. Caralho, mas a Iá tá... Mano, a Iá tá diferente aqui, bicho. Porra, é essa, Viá. O rosto tá marcado, acho que deve ser harmonização, né? E aqui, parece que ela tá mais branquinha. Aqui, parece que ela tá mais morena, se eu não me engano. Ele tem sempre que falar, parcerona, né? Pra não pegar mal. É, sempre. No parceiro, minha parceira, tô passando. Ah, tá vendo? Até o Freitas, ele se ligou também. É só ele falar, minha parceira, pode saber que vai passar. Não, pegar mal não é porque ela faz a boa pra mim, eu faço a boa pra ela, me entende. Ela vai ver esse vídeo aqui, ela não tem. Certo, tá bom. E a Malbi e Beca Barreto, né? Isso. Tá, penso na Beca e pego a Iá. Raja, MC Paiva, Kai Black e TZ da Coro. Esse daqui, né? Rapaz, mano, na moral. Esse não dá não, esse eu vou opinar não. Eu passava os três, eu passo os três, não dá não, sinto muito. O que que ela vai pegar? Pra mim não dá não. Vai pegar o Kai Black, vai pensar no... Ela gosta do negão, acho que ela vai pegar o Kai Black mesmo. E passar o TZ. Eu acho que ela vai pensar no TZ. Eu acho que ela vai passar o Paiva e vai pegar o TZ, porque o Paiva ainda namora, tá ligado? É mesmo? Amém. E aí? Então, e aí, Raja? Eu passo o Paiva, eu penso no Kai Black e pego o TZ. Olha, ninguém acertou, né? É porque o Kai Black já foi, agora é a vez do TZ, né, irmão? É, assim... Ué, já pegou o Kai Black já? Como assim, doido? Foi mesmo? Não, foi nada. Tô gastando, cara. Ah, como foi? Poderia, mas não foi, mano. Mano, não deixa o Yuri assistir esse vídeo não, troca, por favor. Olha o que ela falou, poderia, mano. Isso é meio pesado, tá? É foda. Isa Pinheiro, Nath Costa e Juju. Isa Pinheiro eu não conheço, Nath Costa não e Juju não conheço nenhuma das três. Pego a Isa de novo, né? Ô, louco! Pô, esse negócio tá saindo do controle aqui, Viano. Pego a Isa, penso na Nath e passo a Juju. Vamos lá, Raja. Esse daqui tá brabo, tá? Felipe Reti, Teto e Baco. Bem, Felipe Reti eu não pego porque senão ele me derruba de cima do palco. O Teto é... Cara, eu gostei desse negão, velho. Eu não conheço esse negão, mas eu gostei, acho que eu pego esse negão aqui, ó. Eu pego esse negão, eu penso no teto e passo o Felipe Reti. O negão é escroto. Esse negão é bonito, velho. Né não? Eu passo o teto, pego o Baco e penso no Felipe Reti. Ela pensou no Felipe Reti. Mano, nem sei. Eu só tô pensando que a produção tem que mandar umas paradas mais acessíveis pra... Ela tá colocando umas estrelas, tá ligado? O próximo tá acessível. Mas o próximo é o meu, né, produção? Isso que é foda. Melody do... Melody. Que porra é essa, velho? A rapaziada do vídeo deve até ter... Carla Farias e Fefe. Carla Farias, não conhece Fefe, não. Só conhece a Melody. Vai se amarrar numa morena, não tem jeito. Vou pensar na Melody só pra deixar meu parceiro bocado ascuto e bolado. Ele... Porra, ele é apaixonado. Não, mas ele se for contar quem ele é apaixonado, ele é apaixonado pelo Brasil todo. Entendendo. E pelas gringas. E vou passar a Fifi, amigona minha. É nóis. Então vamos lá, agora o trio da Raja. Caramba, produção botou pra tuar aqui. Pega, pensa ou passa. Yuri, Mano Max e Nobro. Rapaz, pior que o Mano Max tá bonitinho agora, velho. Porque nessa foto aqui eles botaram... Viado, eles botaram a foto do Mano Max meio judiado. Mas o Mano Max tá bonitinho agora. Mas nesse aqui, mano, eu acho que... Viado. Rapaz, acho que esse aqui eu ia pegar o Mano Max. Até você vai ficar em dúvida. Pegar o Mano Max ou o Nobro, mano. Não, e o Yuri eu quero que ele se foda. Ele tem que passar. Ele é o bicho feio da porra. Mas acho que eu pegaria o Mano Max, pensaria no Nobro e passava o Yuri, eu acho. Mano Max tá bonitinho agora. Nobro, nariz muito grande, pô. Enfim a nariz desse no meu rabo, fodeu. Ah, é. Esse trio ficou gostosinho, vai. Vai dar bom pra mim de qualquer jeito, não. Não esquece. Ah, é. Vai pensar. Ela vai passar, meu mano, Yuri. Eu já sei que ela vai passar. Tá ligado? Tem que tirar da vida. E aí vai sobrar um negócio. Não, ela vai pegar. E aí, eu quero saber também, tô ansioso. Eu pego o Nobru. Caralho! Caralho! Não, mano. Eu achei que ele ia pensar. Não, foi ele. Ah, ah. Estou com certeza, mano. Estou roubando. Estou roubando. Penso. Nossa, gente. Ela tá pensando muito. Pensando no... Ah, o Mano Max era apaixonadinho por ela também. Ah, o Mano Max era apaixonadinho por ela também. Ah, Mano. O Mano Max era apaixonadinho pela raja antes dela começar a namorar com o Yuri. Cavalo. Cavalo. E passo o Yuri. Agora o turno produziram. Mas por que você passou o Yuri? Malufka, Vanessa Lopes e Priscila Cagliari. Vanessa, Malufka. Eu só conheço a Vanessa. Você está pesado, hein? Eu ia pegar tudo? Só a gatinha. Pô, eu não vou falar que eu já fiquei com as três, né? É malção, né? Agora você já falou. Caralho, mano. Agora você já falou. Esse Nobru é foda, mano. Caralho, mano. É muito X9. É muito falastrão. Mas é porque eu acho que já... Eu acho que já deve ter saído, tá ligado? Uma paginazinha de fofó. Muito falastrão. Muito falastrão. A Malu agora está namorando, tá ligado? Então vou passar ela. Pensar na Priscila. E vou pegar a Vanessa. É isso. É isso. Porque aqui não tem corte não. Vazar vazou. Vamos embora. Aí é por isso que eu falo. Vai adiantar o quê? Botar o Nobru em PPP, mano? Já pegou todo mundo. Trio da Raja. Fael Gomes, Juliano Floss e Léo Piccó. Juliano Floss. E Léo Piccó. Léo Piccó eu sei quem é. Mano, esse aí trio aqui eu não sei, mano. Eu não me agrado muito nesse trio, não. Não me agrado, não. Passa o Juliano. Mas ele é muito gente boa. Ele é muito legal. Mas ele namora com a Vivi. Enfim, não pegaria. Penso no Fael e pego o Léo Piccó. Agora mais um trio pro Nobrujeira esquematizar aí nas baladas da vida. Que eu tô pegando essa fita aí, ó. Os caras tá aqui no Pega o Pense e Passa. Não, não me agradou, não. O trio não me agradou, não. Não quis, não. Ele botou os nomes, tá ligado? É, ele botou os nomes. Ele tava aqui colocando o nome. Ele é safado mesmo. Pétala, Ribeiro e Júlia Floss. Não sei. A Júlia eu sei quem é. Tem essa opção, produção? Tem, né? Pego todas. Pega a Pétala, pega a Ribeiro. E pega a Júlia. É nóis. Eita! Tá pegando todo mundo. Tem 30 nomes na lista. 31. Mas ele já pegou, no caso, né? Ele já ficou, ele pega. Tá embaçado. Vambora. Vambora, Rajá. Agora você, hein? Só pela risada já me deu medo, já. Jean Paulo. Jean Paulo. Não, Cirilo. 190, Pietro e Pedro Sampaio. Vixe, Maria. E o Jean Paulo tá bonitinho agora também, menino. Na época do Cirilo eu vou falar pra você, viu? O bicho era feio com força. Eu não conheço esse aqui. O Pietro eu não conheço, mas conheço o Sampaio. É que eu acho que eu pegaria o Negão de novo. Pegaria o Negão, pensaria no Pedro e passava o Pietro. Pedro Sampaio. Eu pego o Jean Paulo. Certo. Penso no Pedro Sampaio. A primeira que eu acertei dela. A primeira que eu acertei. A primeira. Que ela é difícil, sabia? Vamos lá, vamos lá. Esse trio aqui tá brabo, hein, no Bruzeira. Tainá Costa. Já de picô. Aí é foda. E Bia Michele. Aí é foda, menino. Tem uma Tainá aqui. Aí pega a Tainá pra você ver. Mano, a briga que ele vai arrumar aí não vai ser nem com o Coringa, a briga. Se ele fala que ele pega a Tainá e ele não arruma briga, não é nem com o Coringa. Ele arruma briga, é com mais de quase 30 milhão de fãs só no Instagram. Eita, doidão. Deixa o like, doidão. Aí, ó, entendeu? Tá, a Tainá, todo mundo sabe que namora com o Coringa. Passa a Tainá, penso na Jade e pego a Bia Michele. Pode abraçar. Eu não saberia qual das duas pegar. Das três, na verdade. Tô nem aí com o Coringa, criança. E por falar em Coringa, trio... Galariga, as panela. Chico Moedas, João Dias e Coringa. João, não sei quem é. Aí é foda, meteu o Coringa de novo aqui, mano. Não, aí é foda, mano. Mas eu pegarei o Coringa, foda-se a Tainá. Tainá, sinto muito, minha querida. Mas que se foda você, eu pego o Coringa. Aí tá namorando, foda-se. Quer saber, não? Nossa, mano. E os outros dois eu passo. Os outros dois eu passo. É, ó, passo o João, porque é parceiro aí da minha amiga. Oxe, já põe aqui. Mas aí vem um Coringa de qualquer jeito. Eu sei que o Coringa namora, mas pra fazer brincadeira eu pensaria nele. Pra fazer brincadeira. Nossa, vou ter que pegar... Ai, ficou estranho pra caralho. Pra fazer uma brincadeira, ela pensa no Coringa. É, é embaçado mesmo. Se esse tava embaçado pra você, imagina pro Nobru. Quem? Trio do Nobruzeira, GK, Juliette e Tati Prado. É, eu conheço, eu não conheço a Tati Prado. Pego um caso com a Tati Prado. Vixe, Maria. Ai, você casa? Ô, louco. Evoluiu o nível da brincadeira aqui. Muito braba. Pensa na Juliette e passa a GK. É aliado. Tá aliado, né? Certo. GK. Tá. Beijo, Vida. Hum, ela sabe que o pai bagunça, não tem jeito. Tudo essas meninas que ele falou, pega ali. Calma aí, calma aí. Agora, família, o último trio pra Raja. E esse trio aqui de todos é o mais pesado. Cremozinho. Cremozinho, mosquitão e mucalow. Caralho. Não, mas aqui tem, não. Eu pegaria o mucalow, não tem jeito, é mais bonitinho. Agora, do cremosinho, do mosquitão. Ô, bicho, é difícil pensar em um dos dois aqui, viu, velho? Na moral mesmo. Aqui é difícil demais, pô. Ah, o mucalow saiu grandão na foto, viado. O mucalow saiu grandão na foto aqui, mano. Num trio desse aqui, meu amigo. É, mano, vou pensar em quem aqui é, mano. Tá, vou ter que pensar no mosquitão aqui. Eu acho que é melhor pensar no mosquitão e passar o cremosinho. Eu acho que é isso mesmo. Nossa, gente. E aí, qual vai ser? Ficou bom, ficou bom. Mas tem que ser o mucalow de boné ou de touca. Ele sem touca, sem boné, não tem como pegar também, não. Ficou interessante, infelizmente. Não, nem tenta, porque eu acho que vai falar igual. Não, o mosquitão você tem que sentir o poder da fama dele primeiro. O mosquitão, é, aham. Já sentiu já? Não, não. Você sentiu o poder da fama do mosquitão, meu amigo. Faça o cremosinho, pente no mosquitão. É isso mesmo. Esse não tava tão difícil, não. Tava tão difícil, não. Então é isso, turminha. Ué, acabou já? Esse foi o que eu quero ter todo o fluxo. Deixa o like aí se você gostou. Eu acho que depois desse vídeo, algumas pessoas têm uns assuntos pendentes aqui, né? Mas é isso aí, se despede, rapaziada. Tamo junto, tropa. Tá ligado, só entretenimento. Não leve pro coração e se levar pro coração, já sabe. Meu pau na sua mão. Raitão, manse o... Raitão, manse o... Raitão, manse o... Obrigado.